Em nossa festa se manifesta a tua glória, ó divino amor Com Jesus Cristo, José e Maria, sempre radias o teu esplendor Em nossa festa se manifesta a tua glória, ó divino amor Com Jesus Cristo, José e Maria, sempre radias o teu esplendor Eis novo tempo de graça, de alegria, de missões de Romaria, eis o nosso jubileu Cinquenta anos de vida, de esperança, de memórias e mudanças que o bom Deus nos concedeu Em nossa festa se manifesta a tua glória, ó divino amor Com Jesus Cristo, José e Maria, sempre radias o teu esplendor A Diocese de Joaçaba está unida, numa história construída, com trabalho e oração Comunidades, pastorais e movimentos, nas lutas, nos sacramentos, testemunho e doação Em nossa festa se manifesta a tua glória, ó divino amor Com Jesus Cristo, José e Maria, sempre radias o teu esplendor Cada família, como os jovens e as crianças, guarda viva a confiança e a fé no Deus que faz Com nossos bispos e com quem nos animou, o Evangelho nos mostrou o caminho para a paz Em nossa festa se manifesta a tua glória, ó divino amor Com Jesus Cristo, José e Maria, sempre radias o teu esplendor Na caminhada, ninguém fica excluído, o mais pobre é o preferido, na igreja de Jesus Toda a memória do martírio e da ação, da partilha e comunhão, nos anima e nos traz luz Em nossa festa se manifesta a tua glória, ó divino amor Com Jesus Cristo, José e Maria, sempre radias o teu esplendor Todas as coisas, toda a terra, todo o povo Com teu sopro tudo novo, ao futuro vamos nós Divino Espírito, fortaleça a união E receba a louvação e o sim de nossa voz Em nossa festa Em nossa festa